Bom dia! Se for pra você, pra mim tá péssimo. Tá com o peninho do amigo? Sai fora, Binho! Você tá achando mesmo que eu nadei até aqui pra morrer na praia? Eu tô achando que você perdeu a noção. Faz tempo, mas quem diga? Sai! Me larga! Agora não! Eu vou terminar o que eu comecei. Eu vou morder! Eu vou adorar. Eu vou gritar! Jura? Olha só, perdi minha paciência com você. Tá me dando? Eu vou conseguir o que eu quero agora. Com o Pedro fora do meu caminho, eu posso te pegar. Eu posso fazer o que eu quiser. Sacou? Toma de caralho alguém do seu tamanho, pareço! Agora é comigo, irmão! Bate logo antes que chegue alguém! O que vai acontecer? Larga o cara! Tá ruim? Claro que não! Todo mundo já bateu nele! Não vale a pena, Tomás! Pra quem? Pra você! Acredita em mim! Você já deu um soco nele! É por isso mesmo! Vai, agora solta esse traxe aí que não vale o sacrifício! Sorte sua! Que eu confio muito no meu amigo! Porque tu tá guardado! Ah, eu tô morrendo de medo! Vai, vambora! Bora sair daqui, Tomás! Não, não! Antes dele! Mas você tá preocupado com quem? Com ela! Ela sabe se defender! Diego, ele ia me... Não interessa! Vambora, Tomás! Eu falei que isso podia acontecer! Eu achei que ele fosse relevar! Sério? Muito! Agora é correr atrás de prejuízo, Alberto! E aí Eu tooco! Ei E aí Até a próxima!